E aí galera que gosta da zoeira, beleza? Pra quem não me conhece, o meu nome é David E pra quem não me conhece, o meu nome hoje é Free Fire BBBFF Muitas emoções Galera, e pra quem tá chegando agora E não está entendendo o que tá acontecendo aqui Esse é o nosso Big Brother Free Fire Uma série de Big Brother, só que dentro do Free Fire Com provas de líder E uma premiação insana de 20 mil diamantes, tropa Agradecer ao Rei dos Cões que tá patrocinando aí Essa é a nossa premiação Se você quiser comprar diamante barato Primeiro link na descrição E você que tá entrando e não tá entendendo Esse é o nosso quinto episódio Você pode acessar a nossa playlist E assistir o primeiro episódio, o segundo, o terceiro E o quarto, tropa Então é isso, vamos começar o vídeo E já começando com aquela eliminação insana De três participantes Tamo junto e é nóis É isso aí, tropa, já estamos aqui com os eliminados da semana Os eliminados não, os emparedados, né Temos aqui Laurinha Ruchadão Temos Bruno Luiz Temos o Lucas e temos a Évila É isso, tropa, ó Varedão foi difícil A galera aí lutou até o final dessa vez, né Eu vi que vocês lutaram e tal E pedindo voto E voto em mim E voto em tal pessoa E foi, foi Mas não teve jeito, tropa O público já decidiu E hoje Quem vai ficar na casa Que recebeu menos voto É o Lucas É isso, Lucas É isso, Lucas Eliminados aqui Laurinha Temos eliminado aqui o Bruno E temos eliminado aqui a Évila É isso, tropa É isso, tropa Não, Laurinha Não, Laurinha Olha ele chegando Olha ele chegando Eita Bruno Fale pro pessoal Qual foi a sua experiência Em participar do BBFF Bom, foi Foi muito bom Estar participando Da nossa edição Da primeira edição Muito empolgante Fiz novas amizades E é isso Mas como toda história Tem um fim, né A gente tá saindo hoje E é isso, Bruno Ah, se você voltar pro lobby Deixe seus últimos agradecimentos Aí pra toda a galera Que votasse, por favor Pro seu fã-clube E tudo mais Obrigado a todo mundo aí Que estava comigo Nesse tempo todo, hein E eu quero deixar claro Que eu vou ser Fortemente aqui Fora, porjão E é isso Esse foi o Bruno Luiz Participante aí do BBFF E eliminado de hoje Bruno, fica paradão Porque agora é hora De você voltar pro lobby E agora vamos chamar Mais um eliminado Aqui do dia Vamos chamar Évila Vem pra cá, Évila Évila A mulher que venceu Os paredões Mas dessa vez Vai ficando por aqui Évila, como foi sua experiência De participar do BBFF? Tô tão feliz Por ter participado E foi uma experiência Muito incrível Évila Deixe suas últimas palavras aí Pro pessoal que torceu A seu favor Pro pessoal que votou Pra galera que fez campanha Por você O que você tem a dizer Antes de voltar pro lobby Eu quero apenas agradecer Eu quero agradecer a todos Que votaram em mim Pra me ficar Tanto pra me sair Principalmente aquelas pessoas Que tiveram ódio de mim Mas isso é apenas um jogo E é isso Essas foram as últimas palavras Da Évila É eliminada também de hoje Volta pro lobby Évila E por fim Nada mais nada menos Que Laurinha Ruchadão Chega pra cá Laurinha Ruchadão Estamos aqui com Laurinha Ruchadão Ela que não poupou palavras Durante o BBFF Causou na hora que teve que causar Jogou o jogo Na hora que teve que jogar Laurinha O que você achou De participar dessa edição Do BBFF? Primeira edição Eu amei Desde quando recebi o convite Já estava super empolgada Porque eu sou muito competitiva E jogo mesmo Jogava muito intenso Na hora que eu ficava na revolta Eu ficava muito tremendo Na hora da votação Eu pedi votar o público Eu pedia Movimentei muita gente Mas não deu, né? É isso Deixe suas últimas palavras De agradecimento Pro pessoal que votou pra você Então Laurinha Pro pessoal que queria Que você ficasse no BBFF Então Tinha uma galera muito Consegui movimentar Uma galera muito grande Pra tá me ajudando Na votação E já queria agradecer A todo mundo que votou Se mobilizou E que estavam comigo Querendo que eu ficasse Mas não deu Eu gostaria realmente De ficar até a final, né? Mas isso não Depende de mim Só do público maior Então muito obrigado Até agora E é isso Essas foram as últimas palavras Também da Laurinha Ruchadão Participante do BBFF E também Eliminada de hoje Muito obrigado Pela participação Laurinha Volta pro lobby E agora voltamos Para o estúdio É com você Davi Galera Então Esses são os participantes Que restaram Tivemos aí A saída do Bruno Tivemos aí A saída da Évila Tivemos aí A saída da Laurinha Ruchadão Mas também Tropa A gente Cumpre horários Cumpre datas E a Rica Infelizmente Ela não pôde Estar presente Aqui na gravação Hoje Então A Rica também Foi mais uma Eliminada de hoje Então não temos Tivemos três eliminações Tivemos quatro eliminações Tropa É isso Rica Obrigado por sua participação Aí no game E vida que segue Vamos aqui E focar nesses sete participantes Aqui já temos O pod aqui Hashtag pod Temos ali o Gabriel Temos o Insane Temos o John Temos o Bruno Henrique Temos o Lucas Temos a Kayane E temos também A Isadora É isso Tropa E agora Tropa Eu vou explicar pra vocês A prova do anjo Porque hoje vai ter uma prova do anjo Insana Pra quem Vai pegar esse anjo aí Da semana A prova é o seguinte Tropa É Tem alguém Escondido aqui Numa determinada Parte do mapa Eu só vou revelar daqui a pouco Com Um item também aleatório Que eu não vou revelar agora O que é que vai acontecer Vocês vão ter que Ir até essa pessoa Todos os participantes De uma vez Só ir até essa pessoa É Encontrar essa pessoa Né Ela vai estar escondida Muito bem escondida E o primeiro Que trazer o item Que eu sei qual é o item Que ela tá E trouxer até mim Eu vou ficar aqui Plantada nesse lugar aqui O primeiro que trazer o item Até a minha pessoa Vai ser o anjo Da semana E é isso Tropa Já estamos aqui Os participantes Não sabem ainda Mas eles vão ter que Ir para a Portinoc E lá na Portinoc Eles vão ter que Achar a arma de plasma Quem trouxer a arma de plasma Primeiro até mim Vai ganhar O líder Da semana Líder não O anjo Tropa Estão me passando É isso Vamos lá para os players Agora E aí Tropa Agora eu vou falar Para vocês Qual é a cidade Que a produção está E qual é o item Que eles Não Quem trouxer primeiro Já sabe O anjo da semana É isso Poucas Galera E a galera da produção Agora E lá na Portinoc Tropa Na Portinoc Eu vou contar até 3 E quem trazer o item Para mim primeiro Vai ser o anjo da semana 3 2 1 Valendo Já temos aqui Isadora A nossa Líder Até o presente momento Para a semana Temos aqui o Insane O Joe Eita O Joe passou na frente E a Hayane ali Aqui o Scano Aqui o que voltou Do paredão Temos aqui o Pai da Doze Olha o Pai da Doze Aqui insanamente Insano Niuane A Anny Tá chegando agora Oxe Eu tô malgada Gabriel Meu Deus Gabrielzinho Scano Tá procurando lá embaixo O John Tá procurando aqui Nas redondezas Aqui ao redores O Nihiki A Anny Temos aqui o Pai da Doze Tá procurando Ei Pai da Doze Já tá quase Na Marcelex Pai sai daqui Pai da Doze É o Bruno Ah bichinho Achou John O que é que achou Rafael Eu acho Insane Eita Tô de jeito Que Insane Achou Eita Insane Achou Já vou voltar ali pra mim Tropa Insane Achou Insane Achou Insane Achou É isso É isso Tropa Insane Achou Deixa eu ver Vamos só esperar ele me dar aqui o item Aí Insane É isso Eita Então é isso Tropa Insane Aí Nosso anjo Da semana É Ele Não só o anjo também Mas como no próximo episódio Agora ele vai escolher um monstro Ele vai Conversar com essa pessoa E ele vai escolher a skin mais feia Que ele achar Dessa pessoa Pra pessoa passar o próximo episódio inteiro com ela Beleza Beleza Então vamos conversar com o anjo Beleza Vamos conversar com o anjo É Rafael Quem você imuniza essa semana Eu vou imunizar A Isadora Vai imunizar a Isadora Ai meu Deus Eita Isadora é que farpa até umas horas E quem que vai ser o monstro Quem que vai ser o monstro Isso O monstro É o monstro Que você vai escolher a skin aí e tal É o Lucas O Lucas vai ser o monstro Eita O Lucas vai vim insano O próximo episódio É isso Mas Rafael Como já tava programado aqui Tem uma notícia aqui Que não vai ser muito bom Por conta de você Eu tenho pegado o monstro Rafael Rafael como pegou o anjo E imunizou a Isadora Rafael Infelizmente Está fora da prova do líder Então agora eu vou explicar A prova do líder pra vocês A prova do líder Vai acontecer da seguinte maneira Eu quero agora Que vocês formem dupla Rafael está fora dessas duplas Rafael está fora Vem pra cá Rafael Então as duplas estão formadas Temos o John Temos o John E o Gabriel Temos aqui O Lucas E temos o Bruno Henrique E temos a Évila E a Isadora Não é Bruno não É Rayane É Rayane É Rayane Galera a prova vai acontecer Da seguinte maneira A gente vai lá pra Marja Elétrica E vamos disputar X-Soco Mas como é que vai acontecer Esse X-Soco Da seguinte maneira Vocês tem duplas Então vai entrar uma dupla Com outra dupla E vai disputar o líder Uma dupla vai disputar E a gente vai fazer aí Tipo um campeonato de X-Soco O que é que acontece Se a dupla dessa pessoa Os dois Chegar até a final Vivos Um dos dois Vai ter que escolher o líder Entre eles Se a pessoa chegar sozinho Se a pessoa chegar sozinha na final Ele é o líder E é isso tropa Já estamos aqui com as duplas Ali no canto Temos Rayane E temos Isadora No outro canto ali Temos Lucas E temos Juno Henrique E nesse canto de cá Temos aqui o pai da 12 E o John XP E aí Pra quem vai a sua torcida Deixa aqui nos comentários Então vamos começar agora a prova Em 3 2 1 Começa o X Socorro Vai lhe dá ali E agora Dá ali tudo Eita A gente já está em sazão do John Olha o John XP ali O John XP também já está em cima de tudo ali O pai da 12 Ulta Eita 500 de dano É 500 de dano É 500 de dano Olha a Anny ali Olha a Anny que está dando mundo Eita A Anny acertou 110 em John XP John XP ficou meada Isadora ali que está dando soco Muito soco Eita O Bruno Henrique já foi deitado Bruno Henrique já foi deitado Tem mais que aqui Vamos aqui A Anny Eita Tá rilando o Kits Olha o que ele levantou Pode valer tudo Eita Levantou o John XP ali Pegou Levantaram o parceiro ali Ele ficou em choque Mas como é que levanta o parceiro No fuso é desse Meu Deus Vamos ter a visão periférica Eita O Bruno Henrique já foi pro Brasil Temos aqui o SK Virou clipada Eita O Scanol está sozinho agora O Scanol está sozinho Temos ainda de dupla Temos Isadora E temos a Anny E temos o pai da Dona e o John O John que está super meado Está super meado O pai da Dona também que está meadinho A Isadora A Isadora está ali Eita Olha a Anny Ali Anny Vamos ter aqui visão de drone Visão de drone Eita Se trancaram no gelo Eita Se trancaram no gelo ali Vai vai O chão consigo manter isso não Temos aqui Anny Vamos Isadora Não Tá infinito É o gelo é Eita Deitar Isadora Deitar Isadora O Gabriel está lançando ali Deitar Sai do A partir de agora não vale mais gelo A partir de agora não vale mais gelo A partir de agora não vale mais gelo Se recomponham e não vale mais gelo Eu acho que ali O Isadora está rilando o kit Não está rilando o kit não Ele vai ter que sair do gelo Vai sair do gelo Que não está mais valendo não Não vale mais gelo Chega John Chega John Chega John Chega John Eita Eita O Gabriel já está chamando o John Eita Deu um pezinho para o Gabriel Insano Pulou lá dentro Eita Vai começar Eita Pegou o menino Deu aquele velho pezinho Lá se vai Lá se vai O Isadora agora está correndo Inicialmente Eita O Isadora está tentando escapar De todo jeito Só falta um Só falta ali Eita O John e o pai da 12 O John e o pai da 12 Agora Eles vão para o Farfadouro Vou encaminhar eles para o Farfadouro Para eles decidirem quem é o líder da semana Você se sente ameaçado Não Eu acho que não Acho que eu estou de boa Eu deixo isso aí nas suas mãos Que você decide É bom para votar uma pessoa forte No Farfadouro É Vamos botar quem A pessoa que está aí Que eu acho que é forte Que tem lá É como Henrique Insano É o que você acha É Então vamos botar insano Nesse giro E quem é o líder Quem é o líder Pode ser John Mesmo Já fui uma vez Já fui uma vez Pode ser Parabéns John É isso E é isso Tropa Acabou aí A nossa prova do líder Tivemos aqui Os campeões O Gabriel e o John Vem para cá Gabriel e o John Vem para cá para frente Vem para cá O Gabriel e o John Então agora eles vão lá e falar Como é que ficou O que eles decidiram Quem Como foi Quem é o líder O líder Lembrando que o líder Já vai ficar imunizado E o líder Ele Dessa vez Ele não vai poder mandar Para o paredão Quem O Rafael Que era o anjo Da semana Imunizou Beleza Então Líder Diga aí Diga aí Como foi que vocês decidiram O líder E quem vai com o paredão Quem Bora Bem Nós decidimos Que pelo fato De eu já ter sido o líder Eu gostaria de dar essa honra Para o meu parceiro John Porque ele ainda não Se fez gosto De ser líder Então portanto O líder Hoje é John O John é o líder Da semana É isso Tropa John É o líder Da semana Então John Você aí Como líder Da semana Quem é que você vai indicar Para o paredão Como só tem aqui Exatamente 7 pessoas Todo mundo já é forte Todo mundo já tem chance De ganhar Então meu voto vai hoje Para o Insane Um cara muito forte Só para o jogo mesmo Então quer dizer Que o Insane O Insane Foi para o paredão Isso Eita Vem para cá Mais uma vez Mais uma vez Né cara Porque Porque Ô Gabriel O idiota Por que o motivo aí De mandarem um Insane Para o paredão Teve algum motivo Específico Vocês não gostam Não É por conta que Por conta que Ele está aparentando Ser uma pessoa Muito forte E aí A meta do jogo Agora é eliminar Os mais fortes Ai não Quer dizer Que é uma estratégia De jogo É isso aí Ah então beleza Insane aí O nosso primeiro Emparedado E nosso primeiro Emparedado Então agora Tropa A gente vai Para a votação Da casa Então a gente vai Fazer o que De costume né Vamos chamar De um por um Aí para o farpadouro E vamos começar A votação A produção já está Lá em cima Esperando por vocês Então eu vou começar A chamar os nomes Beleza Beleza Lembrando que Como o Jonathan Ele está imune E não vota A Isadora Só está imune Mas ela vota Beleza Beleza E aí meu amigo Rafa Estamos aqui E aí Rafa é que foi Emparedado Tropa É isto Novamente É jogo Rafa que vai passar Por mais um paredão Aí Rafa Você tem 20 segundos A partir de agora Para falar Em quem é o seu voto Em quem E o porquê Em 3, 2, 1 Meu voto vai no Bruno Henrique Porque eu acho ele Um adversário muito forte Bruno Henrique Aham Então é isso Volta lá Volta lá E aí Bruno Henrique Estamos aqui novamente Bruno Henrique A partir de agora Você tem 20 segundos Aí para dar o seu voto Em quem E o porquê Começando em 3, 2, 1 Eita 7 pessoas Quem diria Eu estar até aqui Mas eu voto hoje Vai para a Rayane Só por questão de jogo Por questão de jogo Rayane é isso? É Beleza Vai para lá Vai para lá Bruno Henrique Isso Estamos aqui agora Com Isadora Com Isadora Você tem 20 segundos Para dar o seu voto Em quem E o porquê Começando em 3, 2, 1 Eu vou votar em Gabriel Porque eu acho ele Uma pessoa muito forte Então eu acho Melhor indicar ele Porque é mais fácil Ele sair E eu ficar na final Ah Beleza Vai para lá Volta lá Volta lá Isadora É isso Lucas 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 A partir de agora Você tem 20 segundos Para dar o seu voto Em quem E o porquê Começando em 3, 2, 1 Meu voto vai em Gabriel Por ele ser uma pessoa Muito forte E só por expectativa De jogo mesmo Beleza Volta para lá Lucas Volta para lá Lucas Gabriel A partir de agora Você tem 20 segundos Para dar o seu voto Em quem E o porquê Começando em 3, 2, 1 É Meu voto hoje Vai no Lucas Por conta que eu acho Que ele é um dos Dos aqui Que menos interagem Né E é isso aí Eu espero que ele vá Para o paredão É isso Vai para lá Vai para lá Gabriel E é isso Rayane A partir de agora Você tem 20 segundos Para dar o seu voto Em quem E o porquê A menina lançou O copo do karatê Ali na produção Em 3, 2, 1 Rayane Hoje eu vou votar No Gabriel Só porque ele votou Em mim Ah vai votar no Gabriel Então é isso Volta para lá Volta para lá Rayane Estão me ouvindo Estão me ouvindo Estão me ouvindo Voltei Voltei Aqui a sala dos players Olha o sofá Senta aí Lucas Senta aí No sofá Lucas Então é isso Rafael Vem aqui para frente Rafael E o player Que vai disputar Esse paredão Juntamente com o Rafael É nada mais Nada menos Que o pai da doze Gabriel Aves Moleque Sonhador Gabriel Aves Primeira vez No paredão Gabriel Se você pudesse saber O voto de quem Aqui agora Na hora De quem você Ia querer saber Eu ia querer saber O voto de Bruno Bruno Você votou em quem Bruno Eu votei Rayane Eita Dá mais uma Falso Falso Não foi Rayane Falso Bruno Eita Gabriel Vou te dar mais uma chance Para você saber O voto de mais uma pessoa De Rayane De Rayane Eu votei um pouco Porque tu votou em mim Votou em Gabriel Então é isso Tropa Paredão formado Vocês estão vendo Aí na tela Os imparedados da semana Temos aqui O paredão Com apenas duas pessoas Leve dessa vez Depois de um paredão Daquele nível Com quatro pessoas Temos aqui o Gabriel Temos aqui o Insane Então para quem vai Sua torcida Já deixa aqui nos comentários Para você votar Como é que você vai fazer Acessa aqui O primeiro link Da descrição E agora Tropa Você vai poder Votar à vontade Quantas vezes você quiser Entendeu Então vote no seu Participante aí Favorito Vote em quem Você quer que saia Aí da casa E é isso Tropa Agora a partir de agora O Rafael aqui Tem 20 segundos Para dizer Por que merece Continuar no jogo Rafael Começando em 3, 2, 1 É mais uma vez No paredão E é isso aí galera Eu preciso muito Da ajuda de vocês Para poder ficar E levar esses 20 mil diamantes Conto muito com vocês É nóis É isso Rafael aí Que já voltou Com sangue no olho De várias provas Eles que não desistem E você Gabriel A partir de agora Primeira vez no paredão Né Gabriel Como é a sensação De estar no paredão É muito emocionante Estar no paredão Mas eu conto com vocês Vocês não vão deixar eu sair Porque eu vou ganhar E quero pedir presente Agora eu vou mandar Presente para a galera E é isso tropa Essa foi a quinta edição Aí do nosso Big Brother Free Fire Tamo junto Deixa o like Compartilha esse vídeo Aí com seus amigos Deixa toda a torcida Aí nos comentários E valeu Falou tropa Tchau 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 Tchau